Você sabe qual a diferença entre o mercado nacional, B3, e o mercado internacional? Ou melhor, quais as vantagens e desvantagens desses dois mercados? Primeiro, o mercado internacional, se o seu dinheiro fica em dólar, é uma moeda forte que comanda a economia mundial e não em real, que é o nosso caso da B3, para quem opera aqui no mercado nacional, fica em reais, que é uma moeda que a gente sabe que a cada momento que passa está desvalorizando, perdendo o seu poder de compra. O segundo ponto, é um mercado lá fora muito mais profissional, consequentemente ele é mais técnico, principalmente para aqueles que gostam de análise técnica, encontra um mercado muito mais eficiente, muito mais produtivo para a aplicação da análise técnica, respeita muito mais padrões. Terceiro ponto, é um mercado operado mundialmente, internacional, ele é muito maior, consequentemente roda muito mais dinheiro, gira muito mais dinheiro. Vamos pegar como exemplo o mercado de CFBs, o mercado de Forex, um relatório trienal, o último relatório, em torno de 6 trilhões da movimentação diária desse mercado. Então, 6 trilhões de dólares, é um mercado muito, muito grande. Então, o mercado, que é um outro ponto importante também, comparado com a nossa B3, no mercado nacional, lá fora é um mercado muito mais difícil de ser manipulado, ou seja, precisa de muito dinheiro em uma operação, quando uma corretora, um fundo ou mesmo um grande investidor entra para tentar manipular, que nós vemos aqui algo muito comum acontecer com as ações brasileiras, da B3. É algo que é comum, em 2002, quando eu comecei no mercado, era algo que a gente visualmente via nos gráficos e até hoje ainda acontece muito, essa questão de manipulação. E lá fora, para esse mercado ter esse volume financeiro imenso, é mais difícil, ou seja, precisa de muito, muito dinheiro para movimentar alguns tiques, alguns pontos, um ativo. Outro ponto, existe um grande número de ativos de alta liquidez, com alta liquidez. Aqui na B3, nós conseguimos contar no dedo os ativos com alta liquidez, principalmente para aqueles que gostam de operar day trade. Lá fora, são centenas de ativos, ações, índices, com alta liquidez. Nós temos os principais índices mundiais, índices americanos com alta liquidez, o Nasdaq, por exemplo, SP500, Dow Jones, índice da Alemanha, o DAX, um índice também que tem uma grande volatilidade, os índices asiáticos, do Japão, da China, enfim. Então, tem índices mundiais que você pode estar operando, e você não fica limitado a um único índice que nós temos na B3, que é o nosso índice que o pessoal gosta de operar bastante no intraday, fazer um day trade, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que gostam do mercado financeiro, ok? Não esqueça de ativar o sininho. Caso não seja cadastrado, faça o cadastro no site da Eutrade e ative o sininho para estar recebendo todos os nossos vídeos. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto